E aí, gostei! Você olha a estrela, viu? É um momento que tem estrago. Sucesso! Eeeeeee! Um momento que tem estrago. Um momento, um momento... Um momento, um momento... Um momento, um momento... Cabo a currinha... Um momento... Um momento... Ahhhh! Dá pra quebrar! Que lente no barco! Qual é essa? Pessoal, hein?